Música Música O som do vento peduoso toda a casa encheu Todos foram cheios do poder de Deus Iguas como de fogo puderam contemplar E como foi naquele dia, será hoje aqui Mesmo agora este tempo vai invadir O sobrenatural de Deus hoje vai nos tocar Vem, Senhor, nos trazer o inexplicável Vem, Senhor, enquanto a glória é vomitável Vem, Senhor, destruir o impossível Vem, Senhor, venha fazer o que é incrível Vem, Senhor, dependemos da beleza Vem, Senhor, desfirmar tua igreja Vem, Senhor, contra fogo vem queimar Entre nós, Deus que nasce o poderá Este luz, volta-nos, cura-nos com poder Vem agir, avivar, restaurar, aquecer Vem, Senhor, desconto ou não são que despertaça todo o justo Sua do e indiferaça, que faz o universo Vem, Senhor, corrigir, comportar Destruir, transformar, transformar, querendo-se sentir Vem com Deus, milagres de desfaz a sua aparência Mostra-nos de agora E pra sobre mais Aquela essência Vem, Senhor Vos trazer o inexplicável Vem, Senhor A glória fundável Vem, Senhor Destinuir o impossível Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Despertar, Tua igreja Vem, Senhor Contra o fogo em mar Entre nós Te faz me alcançar Este luz Alca-nos Cuida-nos Com poder Vem, agir Abrivar Estourar Pra crescer Vem, com tu O que desperta São todos juntos A cor indiferença E faz o ir O juro Vem, guiar Corrigir Confortar Destruir Desmortar Transformar Queremos te sentir Vem, com teus milagres E desfaz As aparências Mostra-nos A glória Traz sobre nós A Tua essência Queima Queima O pecado E a malícia Queima A doença E a angústia Queima O outro Mato O que pensou Queima A mudança E queima A mudança Queima 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 A falsidade E a mentira Vem com teus milagres E desfaz As aparências Derruba Tua dor Traz sobre nós Tua essência Ainda Vem, com teus milagres Vem, com teus milagres Vem, com teus milagres Amém. Amém. Amém.